Ronac Pharma é uma empresa que aposta na comercialização de produtos de saúde, higiene e cosméticos. Nós vamos expor nossos produtos de beleza, e nossos produtos que estão vendo nos Estados Unidos da América. Cá na Filda nós trouxemos creme, creme corporal, e trouxemos gel de banho, trouxemos também óleo do cabelo. A marca existe no mercado angolano há um ano e viu a Feira Internacional de Luanda como uma oportunidade para expor os seus serviços. Graças a Deus está a ser muito bom, aparecem muitos clientes. Normalmente tem clientes que não conhecem mais tão, conhecem cá na Filda e está a ser muito bom para nós. Legenda Adriana Zanotto